Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19 no estado é de 87%. E a CESA confirmou mais 3.193 casos e 29 mortes causadas pela doença. O Paraná acumula agora 288.546 diagnósticos positivos e já são mais de 6.243 vítimas. Há quase 8.700 pessoas que estão com suspeita do novo coronavírus e que aguardam o resultado de exames.